A escolha é uma música que a gente já vem trabalhando desde o lançamento do CD Guentaê. A gente inclusive tem um clipe gravado que rola ainda na TV, principalmente acho que no canal U do Rio de Janeiro. A gente resolveu trabalhar Escolhas novamente. É uma música que ainda tem muito resultado. A gente tem trabalhado bastante ela. Ela foi uma das últimas músicas que a gente trabalhou. É uma música que a gente já vem trabalhando há alguns anos. É uma música que já uma boa parte da galera que segue a banda já conhece. A gente vai colocar ela nesse novo EP porque a gente ainda está trabalhando com ela. Ela continua rolando em alguns canais de TV, em algumas rádios do interior. E é uma música que marcou o disco que a gente lançou. Não só ela como a música Guentaê também. Mas ela foi a que teve um destaque. Escolhas é uma música de 2010, eu acho. Talvez. Entre 2009 e 2010 que a gente fez. Ela lançou a música que desde o lançamento dela foi sempre a que mais deu certo com o público. Ela tem a mensagem dela, ela tem muito a ver com o resto do EP. Então a gente achou legal colocar ela junto. E a gente não tem dúvida nenhuma que vai agregar a vida de muita gente, todo o sentimento que existe nessa canção. Porque é uma música positiva, apesar de ser bem pesada, de ter alguns tons menores, parecer um pouco deprimida. Mas não é. É uma música extremamente positiva que fala de manter a fé, de segurar a bronca aí pra cima que vai rolar. Porque você tem que seguir o coração e ser feliz fazendo o que você gosta de fazer, o que o seu coração diz que é o melhor pra você. Não adianta lutar contra tudo que há dentro do seu coração. Eu não deixei me enganar com o que vieram falar, sem minha melhor decisão. Nada vai surgir no meu caminho, pois agora não estou sozinho. O fogo sabe o quanto ralou pra chegar até aqui. Sempre me disseram estar fugindo, sendo acordado ou dormindo, mas no quanto eu... Se toda fé acabar eu vou me levantar, só pra provar que sou mais forte do que imaginei. Ninguém pode nos parar, desde que nem terminei. Que o impossível é só mais um desafio a superar. Ah! Ah, ah, ah Já fui ingênuo demais, agora já não sou mais Sei qual é a minha direção Prometi não desviar, de forma algum olhar Pois sei onde quero chegar Briga numa pressa no destino, pois agora não estou perdido Esperando algo acontecer Sei o que quero pra mim Compre no que acredito Caio mais, não desisto Estou aqui para viver Se toda fé acabar, eu vou me levantar Só pra provar que sou mais forte do que imaginei Ninguém pode nos parar de querer terminei E o impossível é só mais um desafio a superar Então, eu vou me levantar Eu vou me levantar Se toda fé acabar eu vou me levantar Só pra provar que sou mais forte do que imaginei Ninguém pode nos parar desde que determinei Que o impossível é só mais um desafio Pra superar Se toda fé acabar eu vou me levantar Só pra provar que sou mais forte do que imaginei Ninguém pode nos parar desde que determinei Que o impossível é só mais um desafio Pra superar Pra superar Ninguém pode nos parar